Verdadeiro ou Farsa É verdade que a escultura de um cara andando de bicicleta foi encontrada num templo indiano de mais de 3 mil anos? Pois é, tu indica que esse sujeito é um viajante no tempo, pois a bicicleta só foi inventada no século XIX, e essas imagens provam o contrário, hein? E aí, o que você acha, hein? Será que essa foto é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, a foto é real, mas essa escultura não tem 3 mil anos de idade. Essas imagens foram feitas, na verdade, lá na Nigéria, e essa escultura foi feita numa porta por um artista muito conhecido lá da Nigéria, chamado Dada Aero Gun. O mestre Aero Gun é um dos mais famosos lá da Nigéria. Ele já morreu já tem um tempo, mas essa escultura foi feita em 1942. Inclusive, tem até uma réplica dela para vender em um site de obras de arte por mais de 20 mil euros. Dada Aero Gun também tem obras de arte lá no Museu Britânico, para você ver o tamanho da importância desse cara. Para quem não sabe, o alemão barão Karl von Reis é considerado um inventor da bicicleta. Em 1817, ele fez uma adaptação de um brinquedo que já existia, que chamava Celerífero, que foi criado décadas antes pelo conde de Sivrak. O barão colocou um guidão para colocar a direção ali na sua bicicleta e instalou também um sistema de freios. Demorou um pouquinho, mas a bicicleta acabou ficando popular no mundo todo. Então, amiguinhos curiosos, essa foto aí que mostra uma bicicleta em um templo indiano de mais de 3 mil anos é farsa. Na verdade, essa escultura foi feita numa porta lá na Nigéria, por um grande artista nigeriano, chamado Dada Aero Gun, em 1942. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então, entra lá no www.e-farsas.com E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa?